Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gendro aqui, estamos aqui novamente no Sakura Stand, porque é o seguinte, recentemente chegou um novo update de Natal aqui do game, e com a chegada desse update, chegou uma nova spec, que é a spec da Rook, ela é de Bleach, tá? E é aquilo, eu falei que eu ia gravar, ensinei já, no caso, como farmar o que é necessário para obter ela, mas hoje, pessoal, mano, fica até o final do vídeo, porque hoje, além de gastar algo que normalmente eu nem gasto com tanta frequência, eu vou até aproveitar pra ensinar pra vocês como é que vai pra obter essa spec, um guia completo no caso, e passar o showcase completo dela no final do vídeo. Mas é isso, ficou curioso? Então bora aqui, esse vídeo tá muito bom, bora lá! Bom, bora lá então, né pessoal? Primeira coisa que eu quero deixar claro, tá? É, possivelmente, quando sair, no caso, quando o evento de Natal acabar e chegar o próximo update, é bem capaz que essa spec acabe não estando mais disponível, até por isso que eu tô logo adiantando esse vídeo, eu não ia gravar esse vídeo por agora, mas como já tem um meio de gravar ele, que mesmo que seja bem carinho, mas, cara, eu quero gravar logo o mais rápido possível, enquanto há tempo de eu postar ele cedinho, pra que vocês já possam ter o tempo suficiente para obter essa spec, tá? Peço que, obviamente, ainda de prosseguir, mostrar como obter ela, fazer showcase e por diante, peço seu like, o seu compartilhamento, que ajuda muito o canal, tá? Para quem é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho, se curte o conteúdo, e também deixe seu comentário, o que achou dessa spec? Pode ser sincero à vontade aí, só peço que respeite o próximo. Ah, e antes que eu me esqueça, para quem não tá ligado, faltam poucos dias para que você possa participar do sorteio de 2k de Robux, lá do grupo do Discord do canal, pra quem não tá ligado, daqui 4 dias vai estar sendo sorteado já o ganhador desses 2k de Robux, e pra você participar, é totalmente gratuito, tá? Então vai lá no grupo do Discord, no chat lá de sorteio público, participe, e boa sorte. Lembrando que esse sorteio tá sendo patrocinado pela loja Jujutsu Books, então, muito obrigado aí. E pra quem não conhece a loja Jujutsu Books, pra quem procura comprar Robux, ou algum item de algum dos seus jogos favoritos do Roblox, eu apresento para vocês o grupo Jujutsu Books. Lá você vai estar encontrando tudo isso e muito mais, por um preço mais em conta, e obviamente, para quem estiver se perguntando, o grupo é totalmente confiável. Tudo é feito da forma mais segura possível, e obviamente, né, vou deixar algumas avaliações aí de algum dos usuários lá do grupo, pra vocês verem que, de fato, tudo que eu tô falando aqui não é nem zoeira em si, tá? E lembrando, pra quem não tiver condição de comprar nada lá, mas quiser participar de futuros sorteios, lá você vai estar encontrando sorteios de Robux feitos de forma totalmente gratuita. Mas, bom, se você ficou curioso, o link do grupo do Discord vai estar no comentário fixado do vídeo, e também na descrição do vídeo, sendo o primeiro link, ok? Então vai lá, boas compras, e bora retornar pro vídeo. E agora sim, bora lá, rapaziada. Basicamente, pra obter a spec nova aqui da Hulk, a gente vai ter que falar com o SNPC bem aqui no caso, né, ou simplesmente comprar uma... não é uma Game Pass, mas é basicamente um negócio com Robux, que eu já vou comprar em vídeo, tá? Mas, basicamente, você chega aqui nela, se você não tiver isso aí que eu vou comprar agora, né? E aqui vai ter a Ice Reap, no caso, a Morte Gelada. Eu acho que seria essa a tradução, eu não lembro. Eu vou até traduzir aqui agora, sinceramente. Ah, não, é o Ceifador Gelado, aparentemente, é isso? Deixa eu ver aqui. É o Ceifador de G, logo do tipo, eu acho, né? Exatamente, o Ceifador de Gelo, né? Então, bom, essa é basicamente a nova spec aqui da Hulk. O único meio de você obter essa spec é esse aqui, tá? Ela vale R$2.500. Pra quem não sabe como formar o Snowflake, o Snowflake, ele dropa de várias maneiras aqui no game, tá? Você pode abrir aqui esses baús e testar de dropar o Snowflake. Você pode enfrentar o Ceif, e quando você derrota ele, dependendo do Ceif, você dropa o Snowflake. Ah, eu vou enfrentar o Diotaro, no final tu ganha o Snowflake. É basicamente isso. Então, basicamente, tudo que você fizer no game tem uma chance, tá? O que que eu recomendo? Talvez você enfrentar o Ceifador de Gelo, realmente, tá? Mas, mano, caso há um V1, tu pode participar também. Então, boa sorte aí, farmando Snowflake, tá, rapaziada? E, beleza, agora que a gente já sabe como obter, bora lá fazer aqueles gastos. Porque eu não tenho a quantidade certa pra poder comprar. Então, vou ter que gastar Robux hoje, tá? É, bom, isso é algo que eu não tô acostumado a fazer, até porque eu não sou de gastar muito Robux. Mas, como a loja tá indo muito bem, o pessoal tá comprando as skins novas de Jutsis e por diante. E também, agora, há um patrocínio que me ajuda a gravar esses vídeos. Agora sim, bora tá comprando aqui, no caso, né, rapaziada? Aqui, a de 1.499, que no caso vai dar aqui esses Bundle pra gente, além de 1.500 Snowflakes e 1.000 Tokens. Então, cara, compra aqui, eu não vou... Sem arrependimentos, tá ligado? Sem arrependimentos, então já compra aqui logo, né? Ok, comprei aí agora, né? Mais 1.500, mais 1.000 Tokens. Agora eu acho que eu vou ter isso aqui do lado. Será que é só reiniciar que aparece? Eu não sei como é que funciona. Eu acho que eu vou ter que... Oxi, da hora. Tá, eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui do lado ou eu tô enganado? Tá, eu acho que eu me enganei, cara. Eu acho que não tem mais isso, mas eu vou até resetar o jogo só pra confirmar isso. Vai que tem, eu só não sei como ativar, né? Tá, eu entrei de volta aqui no servidor. Fiz uma porrada de coisa e até agora eu não descobri. Então, bom, como não é o foco do vídeo, depois eu procuro saber como é que funciona isso, tá? Então, bora lá, então. A gente tem que comprar ainda mais um pouco. Então, compra aqui mais 1.000 Snowflake, né? 1.000, mano, mais de 1k de robô que você agasta aqui. É, meu Deus, dói, cara. Isso aqui dói, velho, meu Deus. E para concluir aqui, mais 1.000 Snowflake, cara. E eu vou ter que comprar mais um, eu acho, se bobear também. Então, tudo bem, vai. Gasta aqui mais 1.000. Eu já já vou recarregar mais um pouco. E quanto é que falta? Só pra ter certeza aqui agora. Deixa eu só confirmar isso aqui agora, por favor, né, cara? Deixa eu ver. Ok. Tá, falta 450, cara. Deixa eu ver qual que dá pra me comprar aí, então, um pouco mais barato. Porque eu não vou comprar mais nada lá, né? Então, deixa eu ver. Tá, tem um de 500 aqui. É 600 Robux, mais ou menos, né? Então, eu vou recarregar aqui, rapaziada. Eu já volto já pra gente comprar o restante, tá? Tá, rapaziada. Eu acabei de confirmar. Eu sou muito é burro, cara, porque eu acabei... Mano, pra você ver, faz tanto tempo que eu não gasto tanto Robux que eu já ia acabar. Porque, bom, tava gastando naquela hora lá quase que a mesma continha. Mas, bom, ainda tem um pouquinho aqui. Compre esse aqui logo, né? A gente vai ter mais uns 500 lá, então vai sobrar lá. Mas, agora sim, bora tá comprando aqui a Ice Reaper. Cara, vou falar pra vocês, nunca mais eu compro isso aqui, não. Eu não sei, na verdade, se eu vou comprar. Eu acho que eu vou, possivelmente, pra gravar vídeo. Mas dá uma dor no coração, hein, cara? Dá uma dor muito forte. Mas, bora lá. Ice Reaper. Compre aqui e pronto. Agora sim, a gente tá aqui com a da Rukia. E, cara, vou até colocar meu fone aqui agora que eu tava sem ele, né? E bora ver como que tá aqui essa spec. Lembrando que eu não vi vídeo nenhum dela. Então, tipo, pra mim é novidade. Qualquer golpe dela aqui. Até pegar aqui e atacar rapidão. Nossa, tá com lag gigante no meu jogo. Só pode. Tá nada. Eu acho que é só os ataques que é meio lagado mesmo, né? Mas, beleza. Esse é o M1 dela aí, né? Da hora. Bora pegar aqui, então. Fazer a pose aqui rapidinho. Faz uma pose aí, vai. Ah, legal, legal. Qual que é a fala dela? Nossa, tá muito baixa a impressão minha, cara. Eu acho que o meu jogo tá montado. Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que a fala dela tá bugada, cara. Tá muito baixa a fala dela. Então, eu vou até abaixar aqui mais um pouquinho aqui de volta, né, cara? Porque, bom, não quero que isso sobressaia muito na minha voz. Eu vou deixar assim. E bora lá continuar aqui agora testando aqui os ataques, né? Começou primeiramente pelo quê? Será que tem? Tá, o quê é isso aí? Daí, no caso, alguns ataques no final congelam, né? Da hora. Uê. Oxe, Biakurai. Ah, tem que ser de longe, então. Se eu, tipo, utilizar de longe que vai, pode, deve funcionar, né, se eu vou biar. Bora utilizar o R, então. O R. Caraca, da hora, velho. Mano, muito bacana isso aqui. Gostei. Bonito, bonito. O T, que é isso aqui. Congela, deixa o cara paralisado aí. Permitindo que eu ataque. Bem legal também, né, rapaziada? Vou até utilizar novamente aqui o R. Deixa eu testar aqui, ó. Cadê o R, não? Na verdade, bora testar aqui o E, né? O Biakurai. É, vai um pouquinho longe. Bacana, gostei, gostei. O T, não tem. Tem o Y, não tem. Tem o Z, não tem Z. Tá, não tem nenhum botão aqui. Então, acho que só falta o G e o H, né? Então, o G, deixa eu ver. É, não tem G, aparentemente. E o H? Tem H, obviamente, né? Ah, da hora. Na verdade, eu acho que tem o G, sim. Só que é a Bankai, né? Então, vou ter que esperar carregar ali. Mas até agora, cara, é bonitinho. Mas eu acho que não vale a pena, não, rapaziada. Eu acho que tem specs que devem ser bem melhores que essa daqui. Ela é muito bonita. Mas 4 e 500 de No Flakes, cara, demora um pouquinho pra farmar, tá ligado? Acho que se você deixar, talvez, de madrugada farmando, aí sim, tá ligado? Eu não deixei porque eu tava muito ocupado esses dias. E nem era possível fazer isso. E, bom, não vou entrar em muitos detalhes. Mas, basicamente, tipo, mano, passar a noite toda, você deve conseguir, em algum momento, alcançar os 4 e 500. Ou se você farmar o dia todo. Que, cara, não compensa, eu acho. Porque, como eu falei, tem melhores, tá ligado? Você pode pegar pra guardar, porque talvez não tenha futuramente mais ela disponível. Mas, fica da sua escolha aí. Agora, bora esperar a Bankai aqui, quando ela tiver carregada, a gente testa lá aqui. Tá, então bora lá, então, ver como é que tá aqui a Bankai da Rukia, cara. Bora ver aqui, então. Oh, louco. É isso, a Bankai? Ah, nossa, que bacana, cara. Ah, que pena, velho. Tá, pelo que eu entendi, no caso, vai criar um pilar gigantesco aqui, tá ligado? Dando pra caramba nos oponentes. Mano, eu vou usar isso aqui aqui no meio. Mano, eu jurava, rapaziada, que a gente ia ficar, tá ligado? Com aquela roupa ali, eu já ia tirar print aqui pra usar na thumb. Eu vou ver se eu consigo aquela print ali. Mas, cara, muito bacana, a Bankai, hein? Uma pena que isso só não dura por mais tempo. É só um ataque, realmente, né? Mas, cara, muito bonito, velho. Mas, novamente, bom, eu não sei se vale a pena, tá ligado? Eu posso estar enganado, realmente, rapaziada. Até peço que vocês comentem, realmente, o que acharam dessa spec em si, tá ligado? Porque, mano, até agora, sei lá, muito mediana. Mas bora pegar aqui, eu vou esperar novamente aqui, só pra me testar mais uma vez. Só que dessa vez aqui, né, cara? É isso aí, a gente finaliza o vídeo tranquilo, tá ligado? Tá, bora lá, então. Eu tirei aqui todas as informações aqui. Vou tirar também esse barril aqui agora. E bora, tá ativando novamente aqui, né, a Bankai. Bankai. Cara, na moral, velho, muito linda. Não tem muito o que te falar, não. Eu gostei muito aqui de como ficou. Visualmente, a Bankai é bonita, tá ligado? E como eu falei pra vocês, eu acho ela meio mediana, cara. Então, eu não sei se vale a pena você ir atrás. Se você quiser, porque é limitada ao tempo, no caso, né, aparentemente. Você vai atrás. Se não, cara, mano, fica aqui logo o showcase. Pra quem tava com alguma dúvida de como ela era. Porque, mano, ela é linda demais, né, cara? Mas, bom, vou finalizar o vídeo por aqui. Novamente, pessoal, se possível, cara, dá like e compartilha o vídeo. Porque esse vídeo custou caro pra caramba. 4.500 robux não cai do céu, tá ligado, cara? Então, se possível, faz isso aí. Mas, bom, muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Eu vejo vocês no próximo vídeo de Sakura Stand aqui no canal. Até a próxima. Fui. Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível. Tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.